O Pico Branco e a Terra-Chã constituem visita obrigatória para os caminhantes da natureza e exploradores dos geossítios do Porto Santo. Um percurso com vistas exuberantes, onde é visível uma diversidade de flora indígena de grande interesse botânico, bem como as singulares formações geológicas coloridas pelos seus líquenes que acompanham o visitante. Trata-se do segundo pico mais alto da ilha. Estamos praticamente no início da vereda para a Terra-Chã e deparamos logo com uma imponente imagem da sua natureza vulcânica, da natureza vulcânica do Pico Branco, que exatamente tem a ver com a existência de injunções prismáticas. Como é que se formaram estas injunções prismáticas? Portanto, isto tem a ver com os diferentes episódios vulcânicos de formação da ilha, em que houve magma que arrefeceu ainda em profundidade e, como o tempo de arrefecimento foi algo lento, deu tempo à formação destas peculiares formações. Todo o percurso da vereda está entalhado nesta rocha e, vulgarmente, aqui na ilha do Porto Santo, o termo utilizado para designar esta rocha é a rocha quebrada. Também a toponímia do pico pode estar relacionada com a existência de muitos líquenes, desde estes mais esbranquiçados, em que existe um exclusivo do Porto Santo, e existem outros que têm uma coloração mais entre o amarelo e o alaranjado, que é o Chantória, e que também dá pinceladas na rocha muito bonitas ao longo de todo o percurso. Também, outro aspecto bastante interessante que se encontra ao longo do percurso é uma planta, a Sinara Cardunculus, que nesta altura, portanto, aqui está em flor, que é muito visitada também pelas abelhas que aqui existem na ilha do Porto Santo. Ao longo do percurso feito desde o início da vereda para a terra Chã, até este ponto, conseguimos encontrar diversos aspectos da sua flora, nativa e endémica. Os endemismos que conseguimos encontrar vão desde plantas exclusivas do Porto Santo, endémicas do Porto Santo, que só se encontram, de facto, nestes locais, endemismos da Madeira e endemismos da Macarronésia. Apesar das reduzidas dimensões do Pico Branco, conseguimos encontrar, de facto, uma elevada biodiversidade, constituindo um dos poucos locais da ilha onde existem e sobrevivem alguns taxons exclusivos do arquipélago da Madeira. Contabilizamos cerca de 247 taxons que se encontram neste local, sendo sete destes exclusivos unicamente do Porto Santo. Outra espécie que foi recentemente também classificada como exclusiva do Porto Santo é o Pericalis meneses, portanto, que é a erva-coelho do Porto Santo. Conseguimos encontrar ainda a lenha da rocha, aqui e acolá na rocha, portanto, que é o Plantago arborensis, a subespécie maderensis. Outras que também se encontram ao longo do percurso. Temos a Silene vulgaris, apesar de ser nativa, tem uma flor branca muito bonita e que dá um colorido também à rocha. Portanto, tudo plantas que... A Matiola maderensis, portanto, o goivo da rocha, tudo plantas que ao longo do caminho, de facto, embelezam todo o percurso e são prova de que, de facto, estas plantas se mantêm bem conservadas e daí que se justifique fortemente a classificação desta zona na rede natura do Esmele. O Pico Branco faz parte do sistema montanhoso nordeste, conjuntamente com o Pico do Facho, o Pico do Castelo. É, portanto, é uma zona que faz parte da rede natura do Esmele, exatamente porque neste local encontram-se ainda restos de vegetação nativa. Diversas árvores, nomeadamente os adernos, a berdénia excelsa, o sideróxilo marmolano, portanto, também algumas oliveiras bravas em costas de difícil acesso, bem como os zembreiros. Existe apenas um no seu estado selvagem na encosta da terra-chá. E, de facto, no Pico Branco é uma das poucas zonas onde temos microclimas com muita umidade, portanto, é um local onde temos uma maior umidade, é excepcionalmente úmido e daí que o facto de estarem preservadas diversas espécies nativas que podemos ver ao longo de um percurso que se faz até o Pico Branco e também até à terra-chá. Na complexa estrutura vulcânica do Porto Santo, o Pico Juliana assume-se como um dos geossítios mais interessantes e visitáveis. De acesso montanhoso e em terra, a subida em zig-zag proporciona uma vista espetacular até ao topo onde se abre uma janela vertejante para o interior da ilha guardada pela imponência austera da altitude de 440 metros do Pico Juliana. Este maciço montanhoso, a nordeste da ilha de Porto Santo, representa a unidade mais recente vulcânica que tem cerca de 10 milhões de anos. À semelhança do Pico Ana Ferreira, o Bárbara Gomes, o Pico do Facho e mesmo o Pico Branco, aqui são visíveis disjunções prismáticas que ficaram expostas depois da erosão, depois de ter terminado a edificação vulcânica da ilha há cerca de 8 milhões de anos atrás. A partir desse momento, houve um grande desgaste da superfície expondo estes digos que representam as coadas vulcânicas e fusivas de Mugeadito, Traquito e Realitos. Durante os últimos séculos, a geologia envolvente esteve em harmonia com as necessidades dos primeiros povoadores, até um passado recente também da construção civil, pois daqui extraíam-se pedras para construir os muros que são visíveis nesta área, muros que sustentavam a agricultura do trigo, da cevada, do centeio, a sustentabilidade principal ao longo de séculos dos portos santenses. Devido à facilidade de retirar a pedra deste local, ela foi durante as últimas décadas utilizada para a construção civil, das casas, edificação também de monumentos religiosos e é visível por toda a ilha a construção de pedras que vêm deste local. Não só faz parte da nossa história, como também hoje em dia é um belo local para visitar. Existem vários caminhos pedonais e este está integrado na vereda do Pico do Castelo, onde as pessoas podem entrar em contacto direto não só com a geologia, mas também com a fauna e flora desta ilha incrível. Mesmo tendo sido muito importante para a construção de todos estes muros, também da construção até os dias de hoje, é um recurso que devemos preservar e devemos ter atenção à extração de inertes e proteger estes locais que têm uma beleza natural espetacular. A frente sul da ilha é cortada por dois grandes canais, na base dos picos do Facho e do Castelo, atravessando toda a encosta até à Camacha e numa cota inferior, desde a serra, passando por baixo da Portela e pelo sítio do Dragual. Têm dois grandes objetivos, a retenção das águas provenientes dos picos e a irrigação dos terrenos agrícolas. As suas margens poderiam constituir uma oferta de zonas pedonais com excelentes vistas sobre a ilha. Esta levada teve início no ano 1939, foi mandada a construir pela Junta-Geral do Funchal, então sobre a presidência do Dr. João Abel de Freitas, mas as pensas do Governo Central. Ela estende-se desde o Matinho até à Camacha e servia, tinha a principal função de captar as águas que escorriam das vertentes do pico do castelo, que em queda livre iriam danificar os terrenos agrícolas que estavam a jusante. Também tinha como objetivo irrigar os terrenos da Camacha, da Era Velha e das Areias, havendo também naquele sítio da Camacha um reservatório onde depois o excedente era depositado. Também ao longo da levada haviam saídas livres, abertas mais ou menos a meia altura desta levada, os chamados tornadouros, eles eram controlados abertos ou fechados conforme a necessidade que havia para regar esses próprios terrenos. Esta levada veio contribuir para uma maior expansão dos terrenos de regadio e um maior incentivo à agricultura. É de observar que ela, ao longo de quase todo o seu percurso, tem esta ampla esplanada com uma formidável vista sobre as zonas mais baixas da Era. Nos anos 30 do século XX, a Junta Geral deu início a alguns trabalhos hídricos no Porto Santo, mas o grande impulso veio por parte do Ministro das Obras Públicas, o Engenheiro José Ulrich, que ordenou que o Plano de Fomento Hidroagrícola e Florestal da Madeira fosse estendido ao Porto Santo. Para tal, foram disponibilizados 12 mil contos para investimento na agricultura e também no sistema de irrigação e captação de águas no Porto Santo. Esta barragem é um exemplo de muitas que se encontram espalhadas por diversos ribeiros no Porto Santo, são pequenos diques feitos em pedra argamaçada por um ciclópico armado e que tinham por função de travar a erosão dos terrenos, principalmente a provocada por escorrência das águas da chuva. São construídas no leite dos ribeiros com declive mais acentuado e com estas barragens reduz-se a velocidade da escorrência das águas e ao mesmo tempo é feita a retenção dos sedimentos e terras. Foram construídas barragens deste género nos ribeiros Cuxino, Salgado, Ribeiro da Ponta, do Tanque, Ribeiro de Santo António, no Ribeiro Formoso da Serra e noutros, possivelmente. As eiras que ainda são visíveis em redor de algumas casas antigas já ao abandono, são testemunhos da grande produção de cereais que o Porto Santo cultivou. Constituíam a base da alimentação da população. O Porto Santo foi mesmo considerado em alguns períodos um grande celeiro, com grande produção e exportação para a madeira. Os celeiros do Porto Santo eram guardados em matamorras, uma espécie de cova escavada no piso térreo das habitações onde o subsolo do espaço exterior da casa. As matamorras tiveram origem no Egito. Também foram usadas na Grécia e no Lácio. Foram introduzidas na Península Ibérica pelos moçárabes e os sarracenos. O Porto Santo era saqueado pelos piratas e cruçários. Era um sítio para poder esconder o cereal e também porque evitava que o trigo ou a cevada fosse atacado pelo gorgulho. Então, a matamorra está espalhada por todo o Porto Santo. Há uma como esta aqui e há outra em frente ao edifício da Câmara Municipal, o edifício histórico, que dizem que é uma das maiores do Porto Santo e era onde o Estado guardava o cereal produto do dízimo e que era, muitas vezes, vendido no inverno. Os particulares tinham as matamorras dentro de casa ou em redor da casa, no exterior. A matamorra tinha cerca de 4 a 6 metros de altura, quase sempre de forma abalada e era coberta com a palha da cevada, que era uma forma de evitar que entrasse a humidade no trigo. A partir do século XIX, retiraram o trigo das matamorras, deixaram de guardar o trigo nas matamorras e passou a ser só a cevada. Aí, então, passaram a guardar nos corrais o palheiros, embrulhado na palha e, quando tinham menos cereal, menor quantidade, eram postos em arcas de madeira, dentro da própria casa. Além do estriagem da vinha, na agricultura do Porto Santo, destacava-se o cultivo do Xíxaro, uma leguminosa muito popular na mesa dos porto-santenses, que era muito utilizada para sopas. Semeávamos os Xíxaros, a cevada, trigo, lentilhas, até lentilhas pardas também havia, também semeávamos. E depois era transportado para aí para doblar com as vacas. Era desta parte, da estrada para cima. Daqui da estrada para baixo, já a parte do terreno não era boa para cevada. Para cevada sim, mas para lentilhas ou Xixos não era todo o terreno. Daqui para cima era o melhor, até lá acima, até a partilha que tem os pinheiros, que é do governo. Semeávamos lentilhas e cevada e trigo, tudo por ali fora. O trigo mandávamos moer para fazer pão e a cevada e lentilhas e Xixos vendíamos para o Funchal, nem só eu, todos os que celebravam e semeavam, vendiam cevada e lentilhas e Xixos, os Xixos diziam que era para as pombas, lá no Funchal, depois da loja, da loja, da loja de tacão, como se dizia, revendiam, era para revenda. Os Xixos podemos semear, qualquer pessoa pode semear, não é preciso ter umas vacas para semear, para levar com o mantelhamento. A gente começa a fazer ali à porta de casa. Depois se faz, são reguinhos e semeia-se. Se tiver água de regar, é bom, se não tiver, se for num terreno bom, não é preciso regar. O Xixos é bom para fazer a sopa, até no hotel Vila Baleira já fizeram uma experiência disso. No Porto Santo tem existido tentativas de reintrodução do Xixero na agricultura e na gastronomia local, com inovação nos menus em alguns eventos especiais. Hoje vamos fazer uma recriação do Xixero, visto termos a Academia do Xixero cá no Porto Santo. Começamos com um paté de Xixero, com ervas aromáticas e algum tempero, não é? Para a entrada, para acompanhar o pão típico do Porto Santo, a capela, o bolo do caco e o pão de casa. Em seguida, vamos fazer um crepe de Xixero. Temos aqui já o Xixero todo desidratado, a baixa temperatura durante algum tempo, para ele ter esta textura assim mais crocante. Vamos fazer uma base, uma cama com este Xixero. Depois temos aqui um vinagrete com cebola, cebola roxa, pimento, tomate, pão por cima. Depois vamos servir com um filhete de chá frito, também muito tradicional aqui destes lados, não é? Depois, depois de servir o crepe de Xixero, temos aqui uma sopa com carne de porco salgada, onde consegue-se ver aqui o Xixero. Com amor pela terra e pelos sabores tradicionais, a gastronomia local apresenta nos seus menus uma variedade de oferta que remonta aos séculos mais recuados, agora com a introdução de novas receitas. Colocaram-nos um desafio, que era para fazermos uma semana gastronómica e nós pegamos em alguns produtos regionais, nomeadamente a escrapeada. Pegou-se na ideia, fez-se um prato apelativo, em que os clientes tivessem a percepção dos sabores do milho, mas depois juntamente com o nosso peixinho, com o gaiado e com algumas ervas, nomeadamente do perrigil. O perrigil, com um sabor bastante forte, muito acentuado, com sabor amar, dá um contraste aqui com o adocicado da escrapeada, que é feita à base de milho. Este tipo de gastronomia já não se faz na ilha há mais de 50 anos. Neste momento, as pessoas já começam outra vez a falar da escrapeada, porque foi recriado novamente esta ideia. Ela é temperada depois com uma cavala, é um peixinho também que é usado, aliás, noutros tempos era à base de cereais e à base de peixe, porque a ilha tinha muito peixe, contrariamente ao que acontece hoje em dia. Nós fizemos o reaproveitamento, no fundo vamos à nossa horta, apanhar as nossas serralhas, as nossas beldroegas, o tomate, que também é nosso, cenoura e confeccionamos estes pratos que são de uma simplicidade magnífica, mas com um sabor muito característico. Temos aqui o gaiado também, o gaiado também que fazia parte da gastronomia Porto de Santa Porto de Santa, que continuam a fazer, este não saiu, digamos, das nossas cozinhas e também fazemos um petisco aqui com uma base de grão de bico, também, portanto, utilizando a leguminosa. Fazemos uma base de grão de bico e apresentámos desta forma. Nós adoraríamos que o xixiro também fizesse parte da nossa gastronomia. Vamos ver se conseguimos. Se conseguimos plantação na ilha, vamos partir para essa ideia. Produção secular que constitui a marca da agricultura do Porto Santo foi a vinha. Esta cultura foi introduzida na ilha no século XVI, mas foi sob o reinado do Dom José que teve o seu incremento. A vinha na zona das areias, protegida pelos muros de crochê, teve um impulso decisivo para uma época menos esponosa da economia do Porto Santo. A uva de mesa e o vinho tinham larga exportação para a madeira. A cultura da vinha no Porto Santo predominou-se mais no século XVIII, no reinado de Dom José I, é quando um alvará emitido para o Porto Santo, exclusivo ao Porto Santo, emitido no Palácio da Ajuda, em outubro de 1770, obrigava aos porto-santenses a plantar vinha, figueiras, amoreiras, pereiras, etc. Aí predominou-se mais a cultura da vinha e o fabrico do vinho. O vinho era muito exportado para o funchal, para tratamento do vinho madeira. Os barcos carreireiros transportavam muitas pipas de vinho do Porto Santo, que eram carregadas na praia, no chamado Porto de Cima, no Porto de Baixo, Campo de Baixo, na Boca do Ribeiro Salgado, etc. Os terrenos para a melhor produção de vinha eram os terrenos que faziam parte melhor do antigo sítio das Areias, hoje onde se situa a pista do aeroporto, de meia pista para norte e de meia pista também para sul, no sítio do Rochão, onde ali havia a melhor vinha do Porto Santo, assim como também à beira-mar. E noutros terrenos, chãs, em que não eram ardenosos, eu fui escolhido para a plantação de vinhas. Para o cereal, os terrenos mais ardenosos, em terrenos mais altos, como por exemplo a produção do sinteio, era vulgarmente semeada nos cabeças e assim tínhamos a melhor produção de vinha no sítio das Areias e ainda do que o resto do sítio das Areias, aqui o sítio das Cancelas, como se pode ver, que ainda conserva estes vinhedos aqui em redor e bastante lindos e que produz algum vinho na sua época de vida. Primeiro a gente, toda a gente trabalha da veranda isto, porque não havia outra coisa, não havia outros trabalhos. Aqui é muito vinho para a madeira e há barcos carregados de vinho para o Funchal. E eles vinha aqui e comprovava o vinho de tudo, e depois as uvas. A uva branca era a casa de tudo para o Funchal para vender. Está a ver? Está a tudo destruído. Aqui, olha, nos pássaros. Olha. A zona passada de comer, é um todo que não fechou nada. Desta uva comeram tudo que não fechou nada. Se os uvas comem tudo, é claro que vai acabar. É claro que vai acabar. Porque as pessoas não vão andar a plantar a vinha para não ter nada. Os uvas tinham coisa que comem-se na vinha, não atacavam tanto. E que havia muito mais, mesmo aqueles que comem-se alguma coisa. Mas havia muito mais vinhas, que este era tudo vinhas da colada do bós. Sempre por aí fora, até lá dentro da camacha, quase. Agora foi tudo simbora, o aeroporto levou-a. E o que ficou, as pessoas não cuidam, porque não vale a pena. E já sei. Olha estes gosfos, por favor, vejam. O que eles estão a fazer. Cá ou aqui a água, é toda a cartada a coro, para aqui. Porque não é a água nem chega aqui. É toda a cartada a coro. E a coro não faz conta. O gosfos vai a cartar a água, chega-se a esta altura, fica sem nada. Para que é que vai dar dinheiro para a água? A que se rega daqui do aeroporto, também não é 100% boa. Porque aquela água, a coisa dos pneus, e essa coisa dos coros, e o alcatrã. A primeira água não se deve de regar, que é o que eu faço. Mas é melhor do que a outra salgada. E mesmo assim é melhor. Tanto que eu reguei, estando com a água daqui, aqui reguei só a água da terra, foi aquele pedoço em cima. Mas esta aqui, reguei com a água da pista. E a vinheta à noite, é esta para aqui. A uva do Porto Santo, o terreno é tudo quase igual. A uva das areias é mais gostosa. E a coisa que se planta, a planta de batateira, e essa coisa da areia, é mais gostosa que da terra. As uvas que se dão melhor é o coracoal. Porque é o que resiste mais. O lustrão não resiste, como o coracoal. Era o lustrão, o boal, também era bom. O verdalho, também havia verdalho, também que era bom. O negro, que lhe chamava o negro, que é aquela uva negra, preta, era muito boa. E era as castas que havia aí. E este coracoal também foi que veio não tem muitos anos. Tem uns anos, mas nem tem muitos anos. A vinha que havia, era assim, o lustrão. Era uma casa toda lustrão. Para a mesa, o coracoal era melhor. Agora para a vinha, o lustrão, é claro que era melhor. E agora o que eu vi foi a dizer, que eu tirei uma garrafa de um tordoio e tenho lá um em cima. Esta é a uva, custa o vinho fechar do coracoal. Depois tem a tendência de mexer. E tenho lá uma garrafa que tirei aqui adeus e ele está levantando-me por umas. Porque o vinho é fraco e queria a leira por cima. Aquela uva que eu tenho, queria uma coisinha de leira por cima. Mas a gente tira de baixo, está clarinho. Mas eu tenho lá um garrafão, se eu for lá, vou lhe mostrar. Até são duas. Que eles tinham uma coisa de nada. E agora queria algo como aquela leirazinha por cima. E aquele vinho assim, não se pode vender. Porque se você for vender um garrafão de vinho daquele. Está claro, quando a gente tira. Mas depois queria aquela leirazinha por cima. O vinho está bom. Mas queria, que é da fraqueza. Eles já me disseram, ah, isso acontece assim, assim. Olha, se fosse assim, deitava-lhe um pedaço de álcool. Que tirava-lhe o aguço. Mas eu não vou deitar álcool. Não gosto de deitar. Não gosto de deitar.